Olha, eu sei que eu vou tocar num assunto espinhoso aí com vocês, mas eu não consigo resistir, né? Não sei se vocês conhecem aquela história do escorpião e do sapo, né? O escorpião estava querendo atravessar um rio e o sapo também. E o sapo sabe nadar, sabe atravessar o rio, mas o escorpião não. Ele pediu uma carona para o sapo e o sapo disse, não, eu não vou te dar carona nenhuma porque você vai subir em cima de mim e no meio do rio vai me dar uma picada e nós vamos morrer. E o escorpião disse, ah, você sabe que eu sou venenoso, mas eu não sou burro, eu não vou fazer uma coisa dessa. E o sapo achou que tinha lógica e disse para o escorpião, então sobe. Aí subiram, quando estava no meio do rio o escorpião, pá, deu uma picada no sapo. E o sapo morrendo, afundando junto com o escorpião, com aquele olho de sapo, olhou para cima para o escorpião e disse, estou entendendo. E o escorpião disse, eu não posso contrariar a minha natureza, pois eu sou um escorpião nesse caso aqui, que eu vou contar para vocês. Porque, na verdade, eu até não queria voltar nesse assunto aqui, que é espinhoso mesmo, mas eu, na verdade, não estou entendendo esse silêncio sepulcral da mídia aqui do Rio Grande do Sul, de um modo geral dos políticos, de todos os partidos, hein? Não estou entendendo esse silêncio em torno da morte do coordenador do plano de governo, Sebastião Mello. Para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, eu vou recapitular o que aconteceu. Há duas semanas ele foi encontrado morto na sede do PMDB de Porto Alegre, na avenida João Pessoa. Estava no banheiro, a polícia foi chamada, as primeiras evidências foi de que ele tinha se suicidado com uma faca cortada ao pescoço e deixou um bilhete que estava ensanguentado na camisa dele, de despedida. Essa foi a cena, a cena, a cena do crime. E se estabeleceu logo de imediato uma situação muito controversa, porque muitos defendiam a tese de que ele tinha se suicidado. Outros de que ele tinha sido assassinado. A tese do suicídio parecia evidenciada pelas circunstâncias encontradas no local. Mas a tese do assassinato não tinha respaldo ali pelas evidências do local. Porque se ele realmente foi assassinado, foi assassinado por quê? Por que razões? É claro que se imaginou logo de cara um crime político. Ou o adversário estava envolvido ou o candidato da própria situação estava envolvido. Aparentemente não tinha o que estar discutindo aí, nesse caso. Bom, foi tudo para... Durante a semana toda, semana passada, a mídia repercutiu bastante, familiares falaram, os amigos falaram. As dúvidas ficaram no ar. Ficou tudo para a polícia ilucidar, que eu acho que é o caminho correto mesmo. A polícia ilucidar. O caso foi para a delegacia de homicídios. Pois bem, de uns quatro, cinco, seis dias para cá, a mídia que vinha tratando com abundância de detalhes o caso, tirou o cavalo da chuva. Na área política também o assunto saiu de... saiu de pauta. Ninguém mais tratou do assunto. Nesse final de semana... Eu estou voltando aqui a esse assunto hoje porque, nesse final de semana, eu li duas manifestações de duas filhas do Plínio Zalévski, o morto. Uma de 23 anos, filha do primeiro casamento dele, e uma outra de uns 12 ou 13 anos, filha do segundo casamento. Li com atenção as duas manifestações das duas filhas. filhas. Elas não tocaram nessa questão de se ele se suicidou ou foi morto. Elas estavam falando mais na qualidade de filhas, assim, e a dor que estavam sentindo como filhas pela morte. E eu imagino que, pelo menos os familiares, eu imagino que pelo menos os familiares gostariam de saber exatamente o que foi que aconteceu. E eu acho que a demora em revelar o que aconteceu de fato já passou um pouquinho dos limites, porque é verdade que isso tudo só poderá vir à tona quando nós tivermos um laudo cadavérico, quando tivermos um laudo grafológico sobre o bilhete, porque nem a totalidade do texto do bilhete ter conhecido até agora. Uma parte, sim, dá a impressão de que ele estava se despedindo da vida e se despedindo da família. E fazendo acusações contra adversários, aparentemente. Então precisamos. O laudo cadavérico, o laudo grafológico, e, enfim, as investigações a respeito de possíveis quebras de sigilo telefônico, sigilo de e-mail, de correspondência e de oitiva de testemunhas. Esse cenário passado, os 15 dias, já poderia ser razoavelmente claro e permitir algum entendimento sobre o que foi que aconteceu. O que não é possível é que um caso rumoroso como esse, que tem implicações políticas dramáticas, uma tragédia como essa, às vésperas de uma eleição, não é possível que isso não seja esclarecido e que permaneça nesse silêncio tubular. Eu quero dizer para vocês aqui que eu estou cobrando uma resposta das autoridades policiais que investigam esse caso aí para que a família e a opinião pública do Rio Grande do Sul, antes de domingo, antes das eleições, fiquem sabendo com exatidão o que foi que aconteceu mesmo naquela noite fatídica de domingo no diretório metropolitano do PMDB de Porto Alegre. É o mínimo que se espera. A polícia tem sido muito eficiente nas últimas semanas em deslindar crimes rumorosos com grande competência. E eu não vejo por que um caso como esse não possa ser deslindado, porque os dados estão todos ali à mesa. É muito fácil de ser esclarecido. Eu acho que esse não pode ser mais um caso clima, né, que foi aquele caso daquele deputado assassinado. Até hoje nunca se soube realmente o que foi que aconteceu, apesar do livro do Celito de Grande. Eu volto amanhã. Vocês pensaram que eu não ia voltar? Mas eu volto amanhã.